Um arquipélago repleto de vida natural e lendas encostadinho ao litoral brasileiro. Assim é Alcatrazis, um conjunto formado por ilhas, lajes e platôs, que vistos de longe, encantam pela beleza. Já de perto, mostra a importância desta área. Alcatrazis abriga o maior ninhal de aves marinhas do sudeste do Brasil e, no mar, uma rica diversidade de peixes e animais. Em abril de 2013, nossa equipe conseguiu autorização especial para visitar o arquipélago, que apresentava nos paredões marcas de uma atividade nada favorável à riqueza natural local. Há mais de 30 anos que a Marinha faz exercício de tira aqui na área e a ideia foi sempre conciliar não só os exercícios de defesa, a parte científica, como também a proteção ao meio ambiente. A boa notícia é que depois de uma audiência pública para discutir a criação de um parque marinho nesta área, o comando da Marinha anunciou que deixaria de usar a ilha maior do arquipélago, também chamada de Alcatrazis, para o treinamento bélico. E só faria atividade numa outra ilha menor, a da Sapata, distante 4 quilômetros do antigo almo. A gente sabe que as aves, elas ficam enrevoadas durante os exercícios por causa do barulho. Na verdade, tem algumas hipóteses de que pode-se cair ninho, pode-se cair ovo, pode-se cair filhote quando é esse arrevoado. Com relação aos costões ronchosos, a gente está começando agora um estudo lá na Sapata. A gente vai levantar todo o costão, vai fotografar e filmar antes e depois do exercício de tiro. O que a gente quer é criar uma outra categoria de unidade de conservação, ampliando a área protegida em 8 vezes do que é hoje. Protegeria a ilha principal, essa ilha que a gente está aqui hoje não está protegida e permitiria essa visitação pública. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma